Me deu vontade de sapatear Minha família é de Jeová É que me deu uma vontade de sapatear Porque minha família é de Jeová É de Jeová, é de Jeová A minha família é de Jeová É que me deu uma vontade de sapatear Porque minha família é de Jeová E tá me dando uma vontade de sapatear E tá me dando uma vontade de sapatear Porque minha família é de Jeová É de Jeová, é de Jeová A minha família é de Jeová É de Jeová, é de Jeová Estava ouvindo a pastora Luciana cantar Tava lá na minha casa pra glorificar Me deu uma vontade de sapatear Eu não me controlei e comecei a adorar Me tá me dando uma vontade de sapatear De sapatear, de sapatear A família é de Jeová A minha família é de Jeová No meu casamento ninguém vai tocar Porque a minha família é de Jeová Meus filhos são herança do Senhor Jeová A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A minha família Mas o marido é teu e ninguém vai tomar Aquela bombazira vai sair de lá Levanta tua mão pra glorificar Porque a tua família é de Jeová É de Jeová É de Jeová Porque a tua família é de Jeová É de Jeová É de Jeová Olha só Eu vim aqui para Manaus para comemorar Porque o grande é o sucesso que meu Deus fará O teu ministério O meu Deus vai prosperar Na vida dessa igreja Deus vai abençoar E eu estava tão ligado aqui nesse lugar E de repente vem vontade de sapatear Quem pode levantar a mão para glorificar Está me dando uma vontade de sapatear Me deu vontade de sapatear É de sapatear É de sapatear É de sapatear É de sapatear Pastor Melvi Agora Me deu vontade de Já tem gente que sabe Da libicuda Vou ensinar esse aqui, Pastor Melvi Esse é novo Esse é novo Da libicuda na cara do cão Da libicuda na cara do cão Da libicuda na cara do cão Da libicuda Vai Da libicuda na cara do cão Da libicuda na cara do cão É na cara do cão Pastor Melvin Escute, recebe isso aí Recebe isso aí E dali, dali, dali Dali, bicuda, dali É na cara do cão Mas se a peleja tá travada dentro do teu lar Não desista, não desista Deus vai te exaltar Mas se a peleja tá travada dentro do teu lar Não desista, não desista Deus vai te exaltar Mas não desista não, mas não desista não Olha, o segredo é dar bicuda na cara do cão Mas não desista não, mas não desista não Olha, o segredo é dar bicuda na cara do cão E dali, 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 dali Dali, 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 dali Dali, bicuda, dali É na cara do cão Meu Deus do cão Ei, pastor Melvin Se a pomba gira, se a benigra, quer te separar Na tua família ele não vai tocar No tempo da vergonha, Deus vai te exaltar Eu já tô vendo a dupla honra chegar no teu lar E bale, 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 bale É na cara do cão Na cara do cão Tá de bicuda na cara do cão Não fique acanhado nesse lugar O meu Deus é poderoso, ele quer te usar Saia do canto e vem pro meio lombar O meu Deus é poderoso pra te levantar Não fique com essa cara, xoxinha não Tá de bicuda na cara do cão Eu vim do Rio de Janeiro pra profetizar Com a pastora Luciana aqui nesse lugar E dá, e dá, e dá, e dá, e dá É nois agora finalizar O povo amazonense vai glorificar Tu veio no Rio pra profetizar Na de cara que a sua família é de Jeová Vai, vai, dá E dá, dá, e dá Nesse lugar Dá dificuldade na cara do gol Essa eu vou levar pra casa Deus abençoe minha pastora, obrigado É uma honra É a frane, né? Vamos respeitar Meus irmãos